Salve Maria Imaculada! No vídeo de hoje, iremos abordar um assunto muito polêmico, aonde muitos jovens não gostam de ouvir essa verdade. Então fica até o final para vocês entenderem melhor do que se trata esse vídeo. Sei que esse vídeo irá trazer muito desconforto para jovens e adultos que gostam de participar de festas mundanas. E hoje irei fazer uma pergunta objetiva. Será que um católico pode participar do carnaval? A resposta pode começar com outra pergunta. Alguém poderia dizer que os blocos, desfiles e bales de carnaval não são ambientes propícios ao pecado, com tanto álcool, nudez e erotização. As modas das minis roupas, as bermudinhas viraram trajes oficiais e a fantasia minúscula de caráter sexual refletem o pudor daqueles que têm a consciência que são um templo do Espírito Santo. Até mesmo as marchinhas já são um risco, pois embora muitas sejam interessantes e divertidas, boa quantidade dela carrega grande erotização. Esta anticultura não será transmitida em minha casa. Aqui na minha casa não entra música e nem programa mundano. Não é questão de gostar ou não, nem mesmo de se tratar de alienação, mas é questão de acertar a nossa caminhada para os caminhos que se afeiçoam mais ao Senhor. Sei que vou desagradar muita gente católica que tem paixão pelo carnaval e espera ansiosamente pela data e dispara contra e qualquer um que queira levantar a questão. Alguns santos da nossa igreja falavam abertamente sobre esse tema. Santo Afonso Maria de Ligório diz que a fuga das ocasiões de pecado é grande dever em nosso caminho de crescimento espiritual. Santa Faustina relata o sofrimento do coração de Jesus nos dias do carnaval. São João Maria Vianney diz que o anjo da guarda ficava do lado de fora dos salões de baile e que algumas danças são a corda com que o demônio arrasta mais almas para o inferno. São Carlos de Borromeu jamais podia compreender como os cristãos podiam conservar este perniciosíssimo costume do paganismo. Nosso saudoso e eterno Dom Henrique Soares, bispo de Palmares, falava a respeito disso. Devemos então rejeitar em bloco o carnaval atual? A resposta pronta não existe. Se um cristão julga o poder de brincar o carnavalzão no mundo sem cometer excessos, sem dar razão à imoralidade, sem dispersão interior violenta que nos tira da presença de Deus e da realidade, então brinquem em paz. Eu duvido muito que isto seja possível, mas é preciso respeitar a consciência de cada um, que os cristãos deem preferência a brincar o carnaval em grupos de cristãos, de modo puro, sereno, inocente, fraterno, com toda a alegria que nasce de um coração que sabe o sentido do verdadeiro da existência. A liberdade é um presente que Deus nunca vai nos tirar, e a liberdade consiste justamente em acolher a luz da própria consciência. Espero que este vídeo lhe ajude a abrir mais os olhos sobre esta festa profana que vive atacando a nossa fé. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, dê um joinha e compartilha para que cheguem a mais pessoas. Até mais, pessoal!